Um homem conhecido como Brinquedo foi preso junto com a mulher dele. Ele é o Brinquedo e a mulher é Traquina. O nome do cara é Brinquedo e a mulher é Traquina. No interior, Traquina é gente danada, né? Eita, fulandito é Traquino, apronta, pau de lata atravessado. Olha o Brinquedo. Aí ele fez luzes no cabelo. Foi preso com a mulher dentro de casa, no litoral Piauiense. Mas o Brinquedo, do tanto que ele tem luz no cabelo, ele tem na ficha também. E a Traquina, a mulher dele estava com o celular que a polícia estava caçando, roubado. Eita, Verônica Costa, que história é essa? O nome dele é Tayan Santos Pereira, conhecido no mundo do crime por brinquedo de apenas 20 anos. A ficha criminal é extensa, porte ilegal de arma de fogo, investigado por tráfico de drogas e associação criminosa e ainda lesão corporal. Brinquedo foi preso por forças de mandado de prisão preventiva, expedido pela delegacia de Buritidos Lopes. O homem foi localizado na cidade de Parnaíba, no bairro Santa Luzia. Além dele, uma mulher de 20 anos, que atende pelo apelido de Traquina, que estava na mesma residência que Brinquedo, foi conduzida à central de flagrantes. Ela estava em posse de um aparelho celular com restrição de furto. Agora, vamos lá. Água atmosfera